O item 19 é o processo 48.500, 49.24, 2010-51. Proposta de retificação da resolução normativa 482 de 2012, a qual estabelece as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuída ao sistema de distribuição de energia, cria o sistema de compensação de energia e aprova as revisões 4 do módulo 1, introdução, e 4 do módulo 3, acesso ao sistema de distribuição dos procedimentos de distribuição, de forma a contemplar a inclusão da subseção 3.7, resultado da audiência pública nº 100-2012. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Ofino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 17 de abril de 2012, foi aprovada a resolução normativa 482, que estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuída, criou o sistema de compensação de energia elétrica e aprovou revisões do PRODIST. Em 1º de novembro de 2012, a BRAD protocolou correspondência à ANEL, esclarecendo que o Fisco entenderia a operação de créditos de energia elétrica da resolução normativa mencionada, como compra e venda de energia elétrica, até que nova disposição venha a aclarar a sua natureza como empréstimo de energia. Além disso, a BRAD solicitou adiamento do prazo estabelecido no artigo 3º da resolução 482, o qual estabeleceu que as distribuidoras devem adequar seus sistemas comerciais e elaborar ou revisar normas técnicas para tratar do assunto de micro geração e mini geração distribuída em até 240 dias, a partir da publicação da citada resolução. Em virtude desses fatos, a ANEL instaurou a audiência pública nº 100-2012, por meio de intercâmbio documental, e com o período de recebimento de contribuições entre 21 de novembro e 3 de dezembro de 2012, com vista a colher subsídio e informações para aprimoramento da proposta de retificação da resolução mencionada. É o relatório. Existem cinco pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o período de cinco minutos a cada representante. Inicio convidando a doutora Roseli da Silva, representante da Energia de Braz e Energias Renováveis. Está funcionando? Boa tarde, senhores diretores. O relator, doutor Romeu. Já estive aqui na outra reunião, quando foi aprovada a resolução. E vim aqui novamente para ver se consigo contribuir de alguma forma. Vi aqui a respeito dessas alterações, algumas coisas me preocupam um pouco, em especial quando a gente trata aqui no artigo 2º, dessa questão de restringir a potência instalada, a carga. Eu só vou poder instalar uma potência para micro e mini limitando a carga que eu tenho instalada na minha unidade. Ou seja, se eu quiser instalar mais, eu vou ter que pedir um aumento de carga. Está certo? Eu fiz alguns questionamentos aqui na ANEL e eu cheguei do seguinte. Existe um artigo, que é o artigo 41, da resolução 414, que me permite aumentar essa carga até 50 kW, sem que eu tenha qualquer custo adicional. Então, eu penso que seria interessante que a gente tivesse isso contemplado, em especial no parágrafo 3º desse mesmo artigo, aonde ele coloca aqui a respeito da questão da ocorrência da participação financeira do consumidor. É óbvio que ele fala que definidas em regulamentação específica. Eu, pelo que eu conversei, o que eu vi, a gente só tem o artigo 41 da 414 e o artigo 40. Não teria alguma outra coisa que a gente pudesse fazer. Agora, essa limitação da carga, a minha preocupação é, isso significa que eu não posso mais instalar um aerogerador distante de onde eu vou ter o meu consumo? Ou se eu pagar por esse trabalho, por essa carga que eu quero aumentar, se eu vou poder colocar um aerogerador ou painéis fotovoltaicos longe da onde eu vou estar fazendo esse consumo? Aonde eu possa fazer essa compensação posteriormente? Gero no local A e uso, compenso no local B. Essa foi uma dúvida que eu fiquei, vi aí as respostas das manifestações, e tenho dúvida em relação a isso. Outra questão aqui que eu quero apontar é a questão do artigo 5º, que trata da alteração dos incisos do artigo 7º, em especial o inciso 3º e o inciso 6º. Vejamos. Aqui fala dessa questão de compensação imposto tarifário. Primeiro, se eu sou um consumidor, que eu estou na tarifa B, na tarifa convencional, eu não tenho posto tarifário diferenciado. Então eu tenho que ter nesse parágrafo, nesse inciso, eu tenho que ter alguma coisa dizendo isso, porque o consumidor tem que ter uma facilidade de informação na norma, e isso não está bem esclarecido aqui. Ela só fala quando se aplicar para a diferença de posto tarifário, que não é o caso, que vai acontecer na maioria do pessoal que está na tarifa B, que é o consumidor residencial. Ou mesmo quem tem um pequeno comércio, um exemplo, um posto de combustível, que ele simplesmente paga uma única tarifa. Ele não tem postos tarifários diferenciados. A outra questão que eu quero abordar é o inciso 4º, que também fala da questão de que eu só posso no mesmo CNPJ ou no mesmo CPF. Só para a gente poder estar encerrando, nós temos o seguinte, a redação anterior, que ainda está em vigor, ela dispunha de que eu podia fazer uma compensação em unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesse de fato ou de direito. Condomínio, cooperativas, da forma como está hoje, eu não consigo mais fazer nenhum tipo de compensação, salvo o mesmo CNPJ ou CPF, o que pode não acontecer nesses casos que eu estou falando para os senhores. A princípio são essas as alterações. E uma outra coisa que eu li, que está acho que na última versão, que diz que só pode ser quem está no mercado cativo. Eu entendo que isso é uma restrição e que não pode ser só quem está no mercado cativo. Eu posso ter uma empresa que ela compra energia no mercado livre e que ela quer simplesmente colocar energia fotovoltaica na entrada da recepção da fábrica. O senhor entende que não pode? Ah, tá, porque o comentário que está aí, o parecer da ANEL, é que não poderia. Só poderia ser no mercado cativo. Ah, tá, porque daí, nesse caso, ele poderia ser sem problema nenhum, né? Tá bom, acho que seria só isso. Desculpa. Convido o consumidor João de Deus Fernandes Filho. Boa tarde a todos, em especial ao diretor relator. O objetivo dessa retificadora seria buscar uma descaracterização da comercialização por parte do micro e mínimo gerador e, com isso, eliminar a incidência de ICMS. Esse é o mote da coisa. E, nesse sentido, foi invocado o conceito jurídico de empréstimo gratuito à distribuidora, com a obrigação, ela teria de devolvê-lo em futuro. Mas o que se pergunta é, empréstimo gratuito de quê? Porque, acho que deve ficar bem claro, que toda geração pertence à carga e é destinada, em parte ou no todo, ao autoconsumo. Isto é, teria o efeito de uma carga negativa essa micro geração. Enquanto o excedente, se houver, esse sim, seria objeto de empréstimo gratuito à distribuidora, a qual se obrigaria a devolvê-lo em futuro. Permito-me, nesse ponto, equiparar, nessa consideração, a distribuidora a um depositário e fiel desse excedente. Mas não é isso que consta na retificadora, que, no seu artigo 2º, inciso 3º, que é a definição fundamental, combinado com o artigo 6º, parágrafo único, estabelece que toda geração é captada pela distribuidora. A meu ver, isso é um equívoco jurídico, que não consta no parecer jurídico dessa forma. Quer dizer, como se a distribuidora, é ela que tem a geração. Então, quem tem a geração é a carga, que produz em alto consumo, como se fosse uma carga negativa. E o excedente é esse, sim, que migra para o sistema, e a distribuidora ficaria como depositário, fiel depositário para devolução em futuro. Então, a proposta é que haja uma mudança nessa definição, que diz que, no inciso 3º, do artigo 2º, sistema de compensação de energia elétrica, sistema na qual a energia ativa gerada por unidade consumadora, com micro geração distribuída e mini geração distribuída, compensa, em parte, no todo o consumo, essa é a introdução, o consumo em energia elétrica ativa da carga pura, enquanto o excedente, agora continuamos, é cedido por meio de etc, etc, etc. Então, a tratativa seria do excedente. Cabe notar que, nessa retificadora, foi expurgada, como bem falou aí a nossa amiga, os consumidores, em comunhão de fato, só foram mantidos em comunhão de direito. Então, aparentemente, cooperativas e condomínio, alto, estão fora, não entram nesse sistema de compensação. Bom, quanto ao outro artigo, que é um artigo muito importante, além do artigo 2º, nomeado, que é das definições, é o artigo 7º. Se essas considerações que eu estou fazendo agora foram aceitas, então, na retificadora do artigo 7º, os seus nove incisos deveriam passar por uma adequação, levando em conta as definições, hora proposta nesse artigo 2º. Porque ali ele fala em energia injetada, mas, segundo o texto injetado, que é consagrado como é o excedente, é a energia gerada. Então, está confuso esse trem. Bom, revendo toda a resolução, eu gostaria que o artigo 7º fosse, não considerasse, porque a distribuidora recebe em gênero, ele tem que devolver em gênero, quando a carga precisa. Não, aí começa uma discretização sem sentido, de difícil contabilização. Quer dizer, eu acho que o cara entregou o quilowatt-hora, recebe de volta sem outros constrangimentos. Fica compensação, conforme o preço, até erro, um monte de coisinha. Eu acho que não é assim que poderia ser, deveria ser feito. Isso, esse erro, no meu modo de entender, já estava na resolução original. Eu acho que são dificuldades que se colocam quando se pretende incentivar uma fonte distribuída. A troco de quê? Recebe em gênero quilowatt-hora, quando é para devolver, não, agora é ponta, fora de ponta, não sei o quê, é compensa com TE, com não sei o quê. Não sei. No meu modo de ver, esse artigo 7º padece dessas dificuldades. Desculpe ter extravasado o tempo. Eu passo a chamar o doutor Sérgio Friis, representante da Abrade. Na realidade, como já foi colocado aí no voto do seu relator, a Abrade já apresentou as suas sugestões, suas contribuições na primeira etapa, e agora também nessa retificadora. E o nosso pleito aqui está muito focado na questão do prazo de implementação. Considerando os aprimoramentos na resolução que já aconteceram, e que a gente entende que tem que acontecer. Existem dúvidas ainda dos procedimentos a serem observados pelas distribuidoras para fazer o faturamento correto dessa transação. A resolução está sendo retificada exatamente no mês que ela está sendo com a entrada em vigor. Existem dúvidas ainda na questão do regime de tributação. Já foram realizadas as reuniões com o pessoal do CONFAD, as subcomissões, inclusive com participação de técnicos da ANEL, e é um ponto ainda não pacificado, a questão da tributação. As empresas também precisam de um prazo para se adequar aí o sistema comercial, ainda mais que a grande maioria delas, hoje eu conto com o sistema SAP, que é um sistema muito robusto, e que as alterações não são feitas de uma maneira muito simples. Então, o que a ABRAD propõe, e o que foi enviado na nossa sugestão, é que o prazo aí do item 2, do módulo 3 do PRODIST, relativos à resposta, ao pedido de acesso, haja um período de transição, de modo que as empresas tenham tempo para se adequar a esse prazo. está na nossa proposta aí, um prazo que nós entendemos bastante razoável, ou seja, quem solicitar em dezembro, mantém a data em vigência da resolução, isso é importante, teríamos pedido um prazo aí de 120 dias, quem solicitar em janeiro, 90 dias, fevereiro, 60 dias, e a partir de março, já entraria no prazo normal aí, que está proposto pela resolução. Então, o nosso pleito principal aí, seria basicamente isso. Obrigado. Posso chamar o doutor Fábio Mangili, representante da AES Eletropaulo. Boa tarde a todos. O ponto focal da nossa contribuição, da nossa sustentação oral, também vem ao encontro do que já foi exposto pelo colega da BRAD, também a dilação de prazo. Não queremos aqui figurar o papel do algoz dessa história, mas é fato que as distribuidoras, hoje, se veem impedidas de implementar o regramento anel, por conta de indefinições tributárias. A gente não sabe como proceder pra viabilizar o faturamento da unidade consumidora, que optou pela implementação da micro e mini geração. Entendemos louvável e bastante pertinentes todas as alterações dessa audiência pública sem, propostas pela ANEL, mas, entretanto, temos esse obstáculo a ser superado. O ponto que eu trago aqui, pra análise dos senhores, é que a gente, pra que a gente supere esse obstáculo, que tenha, de certa forma, uma ajuda, um apoio da ANEL, pra que a gente dê celeridade a isso. Nós não conseguimos, principalmente nos casos das distribuidoras do grupo AS Brasil, AS Sul, AS Eletropaulo, distribuidoras de grande porte, fazer essa implementação até o dia 15 do 12. Até pelas próprias alterações propostas na PCEM. Eu não consigo, nós não conseguimos implementar essas alterações até o dia 15 do 12. E, sem prejuízo dessas alterações, ainda tem essa questão tributária que a gente precisa, de formalizações das secretarias de fazenda, estaduais, do CONFAS, a nível da União, pra que a gente possa evitar qualquer tipo de retrabalho, qualquer tipo de ineficiência regulatória. Então, esse é o ponto que a gente traz aqui pra análise dos senhores e pra reflexão. Muito obrigado. Por fim, convido o doutor Ricardo Lacerda, representante do Greenpeace. Boa tarde, diretores. Boa tarde, presentes. Eu estou fazendo aqui a minha manifestação, na verdade, favorável à ANEL, parabenizando o esforço pela RN482. A gente entende, até conversando com o doutor Romeu, que houve o tempo necessário pra discutir a resolução, houve o tempo pra incorporar modificações. Obviamente, na linha do ótimo, sendo o inimigo do bom, a gente poderia propor algumas adicionalidades, como, por exemplo, o único ponto que eu colocaria do texto seria o que já foi comentado dos consumidores, unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesse de fato ou de direito, que eu acredito que restringe um pouquinho, no mínimo, 10% do mercado, quando você não permite que esse tipo de conexão seja compartilhado em condomínios ou prédios. Mas, de qualquer maneira, a gente considera que a resolução é um passo superimportante, a gente acompanha o setor há muito tempo, desde o ProInfa, desde o PL 630, e a gente nunca chegou tão próximo de realmente ter um mecanismo regulatório para a energia solar. Então, a gente já fez críticas no passado, mas a gente hoje está aqui para realmente apoiar a ANEL e garantir e pedir que a resolução entre em vigor dentro do prazo, considerando que a gente já teve as discussões da audiência pública no ano passado, a aprovação em abril, mais 240 dias, e conforme visto nas justificativas colocadas no site, mais até março, se não me engano, para que as concessionárias possam se adequar e resolver a questão da bilhetagem. Então, a gente parabeniza o trabalho, a gente também elogia a questão do ICMS, esperamos que isso realmente possa ser resolvido até em função da perda de força que a resolução poderia ter, estava ameaçada de ter, com a má caracterização da transação energética entre gerador e concessionária, que acreditamos que agora está resolvida. E a gente acredita que a aprovação, a vigoração da resolução é uma etapa extremamente importante para as próximas que devem vir aí com financiamento de equipamentos solares, com outras medidas de incentivo à indústria, que certamente vão fazer uma grande diferença no futuro, vão ter uma grande diferença estratégica. Hoje a gente pode até desdenhar, até minimizar o papel da geração descentralizada no Brasil, mas é uma geração que, além de incentivos ambientais, além das baixas emissões de gases de efeito estufa, tem uma grande diferenciação em ocupação de espaço, ou seja, ocupa um espaço ocioso, tem um baixo uso de água, tem vantagens técnicas também, e tem uma geração de emprego diferenciada se o Brasil realmente optar por desenvolver essa cadeia aqui. Então, deixo aqui as minhas palavras também, deixando claro que a gente aqui indiretamente está representando algumas pessoas do Grupo Setorial Fotovoltaico, que não pôde enviar nenhum representante aqui, mas a gente acompanha de perto esse grupo e a gente assimilou as contribuições de alguns integrantes do grupo, do Dr. Leônidas, do Rodrigo Lopes Sawaia e de outras pessoas. Então, é isso. Muito obrigado. Procuradoria. De fato, temos que reconhecer que o ótimo é inimigo do bom. Embora essa medida seja muito salutar, importante sobre vários aspectos, na característica normativa brasileira, a questão tributária efetivamente pode ser uma barreira importante para uma medida como essa. Então, vejo que o mérito de se tentar buscar com essas medidas diminuiu o nível de conflito contra a discussão em relação à incidência tributária. A Procuradoria foi até chamada a participar de algumas reuniões para discutir esse assunto, inclusive no CONFAES. E temos sustentado essa posição que já foi até manifestada em um parecer nosso, que não se trata, como defendem alguns fiscos estaduais, de duas operações de comercialização do consumidor para a distribuidora e depois da distribuidora de volta para o consumidor, sob pena de inviabilizar mesmo a medida. entende a Procuradoria, examinando as várias formas de enquadrar essa operação, que isso de fato é um mútuo, um empréstimo gratuito de coisa fungível, de energia, e que, portanto, nessas características não poderia ser caracterizado como comercialização, que é o fato gerador do ICMS. por essa mesma razão, a restrição à utilização desses créditos, que de fato poderiam ter uma utilização nobre, mas com essa questão da incidência tributária, sem essa limitação, se corre o risco de toda a medida de alguma maneira ficar inviabilizada. Então, foi esse o aspecto que foi examinado pela Procuradoria e entende que com essas adequações se deixa mais claro, claro, é impossível blindar a atuação do fisco estadual, mas se deixa mais clara na resolução a natureza jurídica dessa operação sob o ponto de vista regulatório. Na audiência pública de número 100, em 2012, foram recebidas 162 contribuições, das quais 6 tratavam-se de dúvidas ou comentários e das outras 156, a SRD propôs aproveitar cerca de 40, quer dizer, na verdade, incorporar, acatar. A principal motivação da audiência foi esclarecer o conceito relacionado à terminologia e à caracterização do sistema de compensação de energia elétrica. Nesse contexto, fica esclarecido na resolução que se trata de sistema no qual a energia ativa gerada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração é cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e, posteriormente, compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora, outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo CPF ou CNPJ junto ao Ministério da Fazenda. O texto da resolução também deixa claro que, para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 36 meses. E, pelo menos, pretendeu deixar claro? Parece que não conseguiu. A seguir, destaco outras contribuições apresentadas bem como a justificativa para seu aproveitamento ou não, a relação completa de todas as contribuições com as respectivas justificativas encontra-se no relatório de análise de contribuições anexo à nota técnica 177 da SRD que é a nota que analisou todas essas contribuições. Muitas propostas apontaram melhorias no texto do artigo 7 que tratava da ordem de compensação dos créditos de energia elétrica. Entretanto, entendendo que as contribuições tornaram o texto mais compreensível, propõe-se na forma da minuta e anexo nova redação para esse dispositivo. Ainda no artigo 7 acatado uma contribuição foi inserido um inciso evidenciando que os créditos de energia ativa remanescentes no momento do encerramento da relação contratual entre o consumidor e a distribuidora não serão objeto de qualquer forma de compensação ao consumidor sendo revestidos à moticidade tarifária. Como se continua entendendo que o agente que participa do sistema de compensação de energia deve ser tratado exclusivamente como unidade consumidora manteve-se a dispensa de assinatura do CUSD com a central geradora. Portanto, o texto proposto para o capítulo do artigo 4º não foi alterado. Também houve contribuições contrárias à limitação da potência de geração à carga instalada ou à demanda contratada conforme prevê o parágrafo primeiro do artigo 4º da minuta submetida à audiência pública. Todavia, a restrição deve ser mantida para assegurar um dimensionamento e um uso otimizado do sistema de distribuição. Assim, evita-se o surgimento de unidades com pequenas cargas e grandes gerações afastadas do centro de consumo, o que fatalmente imporia custos elevados aos demais usuários. Poderia impor. Sob a participação financeira do consumidor propõe-se apenas um rearranjo do texto submetido à audiência pública, sem alteração de mérito. Comunidade consumidora, o agente participante do sistema de compensação de energia se sujeita às regras de participação financeira do consumidor, definidas em regulamento específico. isso estava explicitado no parágrafo terceiro do artigo quarto da minuta submetida à audiência pública, o qual propõe agora transformar o capítulo do artigo quinto. Por sua vez, o texto anteriormente exposto no capítulo do artigo quinto transforma-se no parágrafo único desse mesmo artigo. Então, é só um rearranjo. Apesar das contribuições que visavam retirá-lo, se propõe mantê-lo. O dispositivo evidencia que, se forem necessários ajustes na rede em decorrência exclusiva da instalação de micro ou mini geração, os custos serão integralmente arcados pelos próprios distribuidores. Tal medida visa a impedir que sejam criadas barreiras econômicas em sessão desses novos geradores. Isso também talvez tenha que deixar mais claro porque gerou a dúvida que foi mencionada na sustentação oral. Em relação ao prazo de adequação proposto quando a publicação da versão original da resolução 482 também propõe mantê-lo. A norma foi publicada em 17 de abril de 2012 e concedeu um prazo de 240 dias para que as distribuidoras pudessem se adaptar às suas disposições. Em face da necessidade de alterar a norma para definir a natureza jurídica da operação e assim evitar incidência de ICMS sobre os créditos de energia as distribuidoras solicitaram uma dilação do prazo de adaptação para que pudessem fazer as adaptações decorrentes mudanças ora tratadas. Ocorre que conforme anteriormente destacado as alterações aqui debatidas limitam-se a melhor a melhorar o texto vigente incorporando entendimentos da ANEL possíveis de depreender a partir do texto anterior. Isso aqui foi uma melhor explicitação melhor esclarecimento que já era a intenção do texto e já era a interpretação que sempre foi empregada. Ou seja não obstante se tratar de alterações às vésperas do vencimento do prazo as mesmas não são suficientemente profundas para justificar a dilação do prazo. Mesmo com a necessidade de adequação das distribuidoras às regras comerciais é necessário ter em mente que o efetivo faturamento das primeiras unidades consumidor no sistema de compensação de energia deve ocorrer somente após março de 2013. Ou seja mesmo que haja uma adesão de imediato do prazo colocado essa necessidade de ter o sistema adaptado não ocorre de imediato considerando os prazos desde a solicitação do consumidor até a aprovação do ponto de conexão pela distribuidora no caso 82 dias em 15 de dezembro de 2012 a distribuidora deve estar preparada apenas para receber o pedido de instalação de micro ou mini geração distribuída e não para sua efetiva conexão e faturamento dessa forma ainda um prazo considerável para o efetivo início do faturamento das unidades consumidoras nessa nova modalidade como as disposições aqui tratadas não modificam questões relacionadas com o recebimento do pedido de conexão e não são suficientemente profundas não se vê razão para a dilação do prazo de 240 dias originalmente determinado portanto proponho manter o marco inicial para 15 de dezembro de 2012 e aqui até em reforço em função da sustentação oral e eu compreendo que essa questão tributária ela sempre é polêmica e como disse o doutor Ricardo Brandão ela pode significar uma barreira dado a proporção da tributação tanto do âmbito federal como principalmente estadual mas eu entendo que se a gente também for esperar pacificar por completo essa questão nós nunca vamos implementar porque a Secretaria de Fazenda dos Estados o CONFAES de um modo geral eles estão sempre revisitando o tema discutindo então cabe a nós contribuirmos da melhor forma possível para a correta compreensão da matéria e contribuir também para que não haja uma incidência indevida de tributos que pode encarecer ou até mesmo inviabilizar essa nobre iniciativa e no que diz respeito a questão dos tributos estaduais pelo que eu entendo até por essas reuniões do CONFAES que nós participamos de alguma maneira contribuímos com o debate eu acho que ela já está bastante pacificada dado essa mudança que estamos fazendo aqui da não incidência do ICMS da questão do tributo federal inclusive eu já coloquei para a BRAD que eu me coloco à disposição também para contribuir junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil para essa discussão da questão do PIS-COFINS então outra questão levantada retornando aqui ao relato no item 18 na audiência pública foi a compensação das perdas de transformação para os consumidores atendidos em tensão primária com equipamentos de medição instalados em tensão secundária nesse caso o artigo 94 da resolução normativa 414 estabelece que deve ser acrescida a compensação de perdas na proporção de 1% para consumidores atendidos em tensão superior a 44 a VEI de 2,5% para os demais consumidores o acréscimo visa compensar as perdas do transformador do consumidor que não são capturadas devido à posição do medidor da mesma forma que isso ocorre para a energia consumida também ocorrerá para a energia gerada caso essa unidade seja provida de micro ou mini geração desse modo se adicionou um inciso no artigo 7 de modo a explicar a explicitar que a compensação pelas perdas de transformação também se aplica à energia gerada pela micro ou mini geração por fim algumas concessionárias sugeriram que a distribuidora fosse a responsável pela especificação aquisição e instalação do sistema de medição bidirecional cabendo ao consumidor apenas pagar a diferença de preço entre esse sistema e o medidor convencional essa regra é semelhante àquela definida para a instalação do sistema de medição de faturamento em consumidores livres ou especiais conectados na distribuição entendendo ser razoável propõe-se alterar o parágrafo 3º do artigo 8º estabelecendo essa divisão de responsabilidade e a forma de contabilização do sistema de medição só antes do dispositivo um comentário adicional quer dizer essa questão de não não mais permitir a questão da comunhão de fato ela está vinculada a melhor caracterização da operação porque quando a operação ela se dá entre mesmo CPF ou CNPJ essa situação fica mais fácil caracterizar entende essas discussões com as próprias secretarias de fazenda dos estados interna com a própria procuradoria resulta que se mantivéssemos a questão da comunhão de fato isso poderia fragilizar ou poderia descaracterizar essa natureza da operação então é claro que eventualmente poderemos dar no futuro mais um passo nessa direção mas depois de consolidado esse conceito achamos que foi é mais prudente essa questão então do exposto do que consta do processo voto pela aprovação da minuta de resolução anexa que altera a resolução normativa 482 de 17 de abril de 2012 e a sessão 3.7 do módulo 3 do PRODIST eu voto e um comentário adicional que faço é que especialmente nas duas considerações que foram feitas pela Sueli e pelo João de Deus eu entendo que pode a área técnica depois interagir com essas duas pessoas e verificar se de fato a redação pode ser melhorada no sentido de não deixar a dúvida que aqui foi colocada e eu não tenho nenhuma dificuldade se os diretores concordarem é uma questão só de se for o caso de melhoria de redação e claro que devemos fazer se ela não está suficientemente clara é o voto e aí discussão eu concordo com o encaminhamento do relator a respeito do que diz na análise que faz sobre o CONFAS de fato o que promove-se agora é trazer maior segurança para essa transação e as questões do CONFAS elas são discutidas continuamente então acho que a gente pode avançar sim se lá na frente seja alteração a gente de novo submete a norma aprimoramento e saindo um pouco dessa apreciação eu quero me deter as observações aqui do representante do Greenpeace na seguinte linha o Brasil ele possui um patamar de destaque a nível mundial considerando que se a gente pegar o ano de 2011 mais de 92% da energia gerada no país foi oriunda de fontes renováveis e quando eu falo fontes renováveis eu cito as hidrelétricas cito a eólica e cito o bagaço de cana de açúcar bagaço de cana de açúcar que é um diferencial que o nosso país tem se a gente contrapõe esse valor com o valor mundial no mundo em 2009 de acordo com dados da OCDE a energia atendida por fontes renováveis representa apenas 19,5% então a gente pode observar que a matriz brasileira a matriz elétrica brasileira ela é uma matriz limpa e isso traz um diferencial para os produtos produzidos no Brasil porque a indústria brasileira produz com energia limpa e outro ponto interessante é que se a gente pega o ano de 2011 a gente faz uma análise da geração no país em abril abril é o auge do período úmido a gente observa que 94,38% da carga do país do sistema interligado nacional sistema interligado que responde por se não me engano é 92 correto doutor de valdo 92% da carga ou subiu um pouquinho entre 92 e 93 a gente tem que 94,38% da energia demandada no país foi atendida por fontes renováveis e de novo a hidráulica eólica e a térmica com bagaço de cana de açúcar e fazendo essa mesma análise para outubro de 2011 que é o auge do período do seco nós também conseguimos atender nossa carga com 91% 91,51% para ser preciso com energia renovável então é importante se ressaltar e deixar bem claro que o país tem uma energia limpa e que é importante que se continue privilegiando essas fontes para que a gente consiga alcançar esse patamar diferenciado de geração renovável principalmente hidrelétrica eólica bagaço de cana e agora com essa resolução da ANEL essa iniciativa a gente começa a criar as condições para se introduzir a energia fotovoltaica na matriz energética brasileira eu acho que boa parte desses questionamentos feitos nas organizações orais foi respondido no próprio voto do Dr. Romeu alguns ele acrescentou no fundo a preocupação maior nossa é tentar tirar o problema quer dizer a motivação dessa indícia pública foi questão da tributação mesmo porque já havia um movimento uma discussão entre os secretários de fazendas em que considerar isso uma comercialização de energia que praticamente viabilizaria um projeto como esse então essa preocupação eu concordo na linha que o Dr. Romeu coloca vamos ser mais precavidos vamos mais lento nesse processo até consolidar isso porque eu acho que com certeza isso vai dar uma repercussão muito forte para um país que tem a característica do Brasil um país que tem a incidência solar que a gente tem a gente cria isso e vai todo mundo vai ver acho que as receitas estaduais os ganhos também que isso proporciona igual o presidente do Greenpeace mesmo colocou em termos de geração de renda de pequenas empresas que se consolidam e podem se implantar no país oferecendo esse tipo de serviço então isso vai mostrar que isso pode ter vantagem para todo mundo se consolidar no país e acho que a agência está indo no sentido ou seja, nós não temos boa parte dos países implantaram essa geração distribuída a partir de alguma lei e até pela compra de energia compulsória para as distribuidoras através de tarifas FIDIN o Brasil como tem uma realidade tarifária diferente um custo também de energia diferente a gente procurou um caminho e a própria NEL até se inspirar um comando legal ou seja, pelo que a gente já tem colocado na nossa legislação viu que tinha um espaço já para experimentar isso aí até porque o custo dessa energia hoje já é competitivo com o custo final de energia já incorporado todos os custos de encargos e tributos para o consumidor final de energia então ela já é competitiva já consegue realmente ter um espaço bastante significativo para a penetração dessa fonte por isso essa tentativa da NEL de regulamentar isso então o objetivo dessas algumas restrições colocando a questão também da potência colocada e permitente da energia de Brás que se chama aí é exatamente isso a ideia não é colocar um espaço para um gerador o gerador já tem espaço como geração já são distribuídas para vender para a distribuidora para vender a gente tem regulamento para isso para vender para um outro consumidor de energia colocando uma instalação de uma fonte qualquer em qualquer região do país mas aí é comercialização tem tributos tem tudo essa é uma geração distribuída pura onde também a gente não quer encarecer o custo da rede então no fundo ela diminui o custo de rede o custo de distribuição de tudo se ela também diminui o impacto sobre o que está instalado ali ela não pode acrescentar mais custos ou seja coloca uma potência muito mais elevada que eu tenho que ampliar a capacidade do meu sistema que está atendendo aquela região por isso que tem algumas restrições dessas que a gente está colocando que eu acho que é um primeiro passo que à medida que isso foi evoluindo como o Dr. Romero colocou a gente vai acompanhando e vendo que espaço que nós temos só em termos de regulamentos da ANEL continuarmos avançando isso é que eu acho que aquilo respeita o que está na 414 daquela ampliação é isso né por favor só esclarece isso porque eu entendo que o regulamento a que ele se refere lá é exatamente a 414 isso a resolução a 482 ela utiliza o termo participação financeira que é um termo consagrado e remete para a regulamentação específica que é a 414 então a ideia não é afastar aquele limite de 50 não é até definido em lei então aqui quando a gente usa participação financeira é porque é um termo consagrado então não muda nada com relação a participação financeira mas esse por exemplo está naquela categoria que eu me referi vamos colocar uma redação que não deixa dúvida porque esse ponto é só um outro ponto que foi comentado por uma contribuição o doutor Nelson até fez um comentário que é sobre a questão do consumidor livre a Minuta agora ela tem um item que prevê que a adesão do sistema de compensação de energia elétrica não se aplica aos consumidores especiais ou livres então acho que a princípio teve uma discordância do doutor Nelson ali eu falo que assim ele pode fazer não, ele pode fazer mas aí ele tem um contrato direto com o fornecedor e tudo ele tira da carga dele como é que ele comercializa parcialmente livre no que ele for cativo ele pode usar o sistema de compensação eu falo o seguinte o consumidor livre puro ou seja ele tem um contrato lá e um contrato energético quem ele quiser ele pode ter uma geração lá de solagem não sei o que e tudo mais lá e ele acerta nos contratos dele não tem nada que impede então acho que aqui também talvez caiba alguma adequação porque o que a gente quer afastar é justamente tem um outro ambiente próprio para isso agora se ele for cativo tiver uma parte cativa então isso fica mantido então só em reforço melhorando no campo da melhoria da redação podia então na sequência fazer isso para a gente ok em votação acompanho o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de tudo decidido pela aprovação da minuta de resolução que altera a resolução normativa 482 17 de abril de 2012 e a sessão 3.7 do módulo 3 do Prodisc e a sessão 3